Fala turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não conhecia a pousada Mar da Gamboa, tô apaixonado demais, olha só essa vista aqui, deixa eu mostrar primeiro essa vista pra vocês, olha pra isso, meu filho dali se divertindo pra caramba, gente, vou falar pra vocês, super recomendo, pousada Mar da Gamboa, se quiserem dar um passeio, trazer a família, os amigos, vou falar uma coisa pra vocês, fiquei muito feliz, a minha família está muito feliz por estar aqui, muito bem recebido, galera tem uma receptividade que vocês não tem noção não, agradecer a todos que receberam a gente com muito carinho, é a pousada Mar da Gamboa, super indico, vou postar um videozinho aqui, mostrando todos os detalhes, todos os detalhes da pousada, que vocês vão poder conhecer melhor, beijo pra vocês, e de vez em quando eu vou passar aqui, eu vou vir sempre aqui agora, né, tô viciado, fiquei viciado, e eu vou postar sempre alguma coisinha pra vocês acompanhar, beijo. A pousada Mar da Gamboa é o lugar ideal para quem procura conforto e comodidade à beira mar. Localizada na Gamboa do Morro de São Paulo, o cenário convida você a desfrutar a exuberância da natureza, e aproveitar uma ampla área de lazer com piscina, que conta com um completo parque aquático para crianças e um bar molhado para você saborear nossos drinks e aperitivos. Com apartamentos modernos e equipados, além de suítes com vista para o mar, oferecendo todo o conforto para tornar especiais todos os momentos de sua estadia. Sem esquecer, é claro, do nosso completo café da manhã já incluso. Em nosso restaurante, você irá deliciar-se com um variado cardápio da nossa cultura regional, com um toque baiano, tornando todos os sabores inesquecíveis. Pousada Mar da Gamboa, na Gamboa do Morro de São Paulo, você precisa conhecer!